No depoimento, Lula entrou em contradição ao ser questionado se sabia da relação entre o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Lula disse primeiro que não tinha conhecimento da relação dos dois. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Ah, não sei. O senhor ex-presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque não se aparece que eles tinham. Na época dos fatos, né? Não. Depois, admitiu que pediu que Vacari intermediasse um encontro com o Duque. Moro então chamou a atenção do ex-presidente com relação às declarações. Salvo o equívoco meu, o senhor ex-presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Não. Eu pedi para o Vacari, eu pedi para o Vacari, para o Vacari se ele tinha como trazer o Duque. Ele disse que tinha. Resposta inteira. Brinca que ele tinha relação, brinca que ele podia conhecer. Lula afirmou também que perguntou a Renato Duque sobre os boatos de desvios na Petrobras. Eu disse que tinha muito boato de que estava sendo roubado o dinheiro que o Duque tinha conta no exterior. E eu falei para o Vacari, se você conhece o Duque, eu queria conversar com ele. Duque, é o seguinte, você tem conta no exterior? Não tenho. Acabou, para mim era o que interessava. O PT indicou o Duque, com outros partidos políticos, eu penso, que foi para a casa civil, cumpriu todo o ritual. Então eu fiquei muito puro da vida, muito puro. E falei, se ele disse que não, ele não mentiu para mim. Ele mentiu para a consciência dele. Ele mentiu para a consciência dele. Ele mentiu para a consciência dele.